Tomada aposta de bola, Zenon para o Brasil, bom lance, balinha, Zé Sérgio, limpou o goleiro, olha o gol, gol do Brasil, Zico. Uma grande jogada de Zé Sérgio fugindo para a ponta esquerda, cruzando com o gol vazio, Zico tocando livre, livre. Três minutos do primeiro tempo, veja bem, balinha, enfiando, boa bola, Zé Sérgio limpou, cruzou e o Zico entrando. Um para o Brasil, zero para a Argentina do Maracanã. Edson Pérez disse que foi legal. A fuga de Kossia, no miolo da zaga, Edinho. E o gol da Argentina com o Edinho entregando de presente para Kossia. Quando ele foi cortar na paralela da linha da grande área, simplesmente deixou cara a cara, veja bem. Aí o Kossia não teve dúvida. Tocou para o meio do gol, um para a Argentina, um para o Brasil no Maracanã. Trinta minutos. Bordão cortou. Zenon, Zico, pé direito, tocando na zaga. Insistindo o jogador brasileiro, Tita, ganhando. Zico, Tita, grande bola, pé direito. Gol! É do Brasil! Que golaço de Tita para o Brasil! Numa tabela sensacional, Zico, Tita. E ele, com a ponta do pé, tocando de trivela, no ângulo direito de Vidage. Brasil, dois Brasil, um Argentina, Tita.